Oi, garotos e garotas! Andy aqui e... Peter aqui! É, como vocês podem ver, hoje eu estou pegando emprestado, né, o estúdio dele. O marido é pra essas coisas, né, gente? Não, nem todo marido tem estúdio, mas... É, verdade. Verdade, verdade. Você já me emprestou o seu lá no quarto? Eu tô tranquilo. Hoje a gente vai fazer o... como é que é? Uma tag? Tag, é... Mas tanto faz tag ou tag, tanto faz, porque tem gente que fica com raivinha, né? Não é tag ou tag? O mais certo é tag, tag, porque é uma palavra americana, mas se a gente passar pra prazer, tag, acabou, não tem jeito, não tem erro. É, tá bom. Mas a gente vai fazer uma tag de eu, já, eu, nunca, ok? A gente vai fazer aqui umas perguntas que tem na internet, a gente vai ver o que vai dar pra... A gente vê se vai bater certinho. Então eu vou começar. Você já começou alguma vez na vida? Já, parece que é esse. Então faz assim. Isso. Ih, eu tenho probleminha. Posso perguntar? Pera aí, tagzinho. E aí? Eu nunca fiquei bêbado. Eu já. Eu... Foi na festa de 15 anos, na minha festa de 15 anos. O meu foi na... Foi uma única vez na vida que eu quis tomar um porre de propósito pra ver qual era a sensação. E eu sou um cara que é alérgico à bebida. Sim, sou Nutella com álcool. Fazer o quê? Eu odeio bebida alcoólica. Odeio bebida alcoólica, serve pra nada! Você fica chatinho. Não, ele fica assim. Eu te adoro. Diz que você me ama. Diz que você me ama... É. Ai, ai, ai. Ele fica assim, com sono também. Eu nunca tirei comida do lixo e comi. Jura que você fez isso? Ué, a gente foi no cinema agora há pouco tempo, peguei mó pipocão lá e comi. Ah, brincadeira. Você não fez isso? Me fez sim, senhora. Você botou a nossa lá dentro e pegou. Não, não era. Ué, mas peraí. Tirei comida do lixo e comi. Ué, não era? Tá bom. Ela veio com um pouquinho de verme. Enquanto você não fala nada, fica assim, Andressa, ó. Eu nunca matei aula que meus pais não vejam. Já. Eu já matei, já matei. Principalmente no último ano, basicamente, eu matei aula. Já não aguentava mais. Não, eu matei super pouca. Mais por causa da minha irmã. Você sabe que só por a gente ter falado a palavra mate, você pode perder a monetização. Jura? Então não coloque isso no título. Não, não é no título, não é no título, mas... Sabe como é que perde a monetização, galera? Vou explicar. Como é que o algoritmo percebe o que a gente falou? Ele coloca as legendas que a gente fala. Através das palavras-chave que ele determina na legenda, ele percebe o conteúdo do vídeo. Logicamente, falho, né? Eu já perdi monetização em vídeo de Dragon Ball, porque eu coloquei bomba do Goku no seu... O cara achou que eu era terrorista, porra. Aí não dá, né? É verdade. Mas esse aqui, só pra você falar a palavra matei, pronto. Opa, não pode. Quem é aula? Quem é aula? Como é que você matei aula? Vou na polícia falar, porra. Aula do que? Aula da Silva? Exagero, né? Eu nunca dormi no cinema. Exato. Foi daquele filme Os Imperdoáveis. Eu dormia. É mesmo. Eu acho que eu dormi naquele filme A Festa de Babete. Provavelmente vocês nunca ouviram falar do filme estrangeiro, que foi o pior filme que eu vi na minha vida, cara. Que simplesmente era a história de um empregado doméstico que juntou dinheiro a vida inteira pra dar um jantar pros patrões. E era em outro idioma. E eu fui assistir esse filme com um cara que gostava de arte moderna. Não, assim, não consigo imaginar você vendo um filme desses. Não, não. O cara foi comigo, amigo meu dos antigos. Aí me levou pra ver esse filme e ele gostava de arte moderna, né, cara? Tipo, ele via um quadro com uma gota de tinta e ele ficava assim, meu Deus, que arrolo, que arrolo, que profundidade. Eu falei assim, meu irmão tá de sacanagem ser uma gota. E ele ficava louco comigo. Aí ele me chamou pra ver esse filme. Eu falei, tu tá de sacanagem que esse filme foi uma bosta. Ele ficou com uma raiva. Você não sabe apreciar filme, você não sabe... Porra, cara, dava pra fazer isso em cinco minutos de filme e juntar dinheiro. Eu já nos Imperdoáveis, eu achei o filme super parado. Isso é imperdoável. Ah, que nada. Só que o final é muito bom, né? Só o final teve ação. Isso é perdoável. Bora pra próxima. Eu nunca chorei ou flertei pra me livrar de uma multa. Nunca. Ainda mais vou ficar flertando com um policial, né? Ao contrário. Eu tenho que respeitar ele. Ao contrário. Eu lembro que a última vez que eu fui parado, o policial virou pra mim, né? Dando a entender que queria uma propina. Falou assim, como é que você pretende resolver isso? Aí eu falei assim, não, pretendo resolver de jeito nenhum. Pega meu carro, que eu tava errado. Tava sem a documentação do carro. Pega meu carro e leva ele. É o que você tem que fazer. Aí ele ficou assim, né, cara? Na hora eu falei assim, você tem certeza que quer fazer isso? Lógico, não tem problema. Vou ligar aqui pra pedir pra alguém vir buscar. Primeiro, pode rebocar o carro. Eu nunca tentei cortar o meu cabelo e me arrependi. Hum, eu acho chato. Já fiz uma franjinha em mim que saiu horrível. Eu fiquei com raiva uma vez que eu discuti com o Andrés. Eu não sei o que aconteceu. Jura que você fez isso? Aí eu falei assim, ah é? Então toma. E convertei meu próprio cabelo. Eu sei que eu fui muito imbecil. Ah é? Já sei. Lógico, você faz isso toda hora. Ah é? Você quer brigar comigo? Eu peguei meu cabelo assim. Aí na hora eu fiz... Cara, na boa eu fiz. O que que eu fiz, cara? Não, você também faz porque às vezes você quer que eu corte o seu cabelo. Aí eu não tenho tempo. Falar, ah então tá, eu vou cortar meu cabelo. Aí ele sai cortando o cabelo dele de tudo quanto é jeito. Se eu tivesse canal no Ené, a gente ia ter que dar uma pausa até o cabelo crescer. Eu não ia fazer mais vídeo enquanto meu cabelo tivesse daquele jeito. Ah Pinto, mas você já tá careca. Mas dá pra disfarçar, olha lá. Olha lá, tem cabelinho, entendeu? Aí tá tranquilo. Aquele dia não ficou com nada, aí tava difícil. Ficou só uma peluja em cima. Tá bom. Eu nunca fiz bang jump. Nunca, jamais. Pô, eu já fiz. O meu irmão era instrutor do bang jump que tinha lá na praia do Pepe na Barra. Eu ia direto lá, cara. Assim, não só isso como eu soltava também do elevado do Joá, pô, 23 metros de altura ali. Não tava comigo quando eu soltei do bang jump, não? Não, não. Bang jump não. Da ponte tava, né? Tava. Da bang jump eu acho que você não tava, porque eu só soltei lá duas vezes no bang jump. Mas na ponte eu soltei várias vezes, que é mais alto que o bang jump, por sinal. Eu lembro que a gente subia no bang jump e os caras ficavam assim, os instrutores. Você tem certeza que você vai fazer isso, cara? Olha, às vezes a corda solta, que eles fazem de propósito pra tu amarelar, né? Então eu ficava subindo nervoso, mas eu sabia, cara. Tipo, eu tô subindo na parada. Aí eu penso, peraí, cara. Pula homem, mulher, velho, cachorro, pula tudo, né? Então por que que eu não vou pular? As corajosas. Não, eu não ia amarelar. Porque quem amarela ali, cara, o pessoal vai ali embaixo. E aí quando você sobe, olha uma coisa bem interessante dele. Você sobe no bang jump, quando você olha pra baixo, sabe aquele colchão inflado que tem ali? Caso você se solte das presilhas, você cai no colchão. O colchão, às vezes, você olha e ficava do outro lado. Você pula e aquilo eles botam, cara, vai por mim. Não tem nenhuma segurando aquele negócio lá. Pelo menos enquanto eu tava saltando. O colchão, gente, cabe e anda pra aquele colchão. Só bota lá pra... Ah, se tiver algum tipo de fiscalização, tá o colchão ali em algum lugar. Mas tu só... Pode ser que tá. Só pode ser que tá. Porque tu solte em outro lugar. Talvez pra dar uma força psicológica, né? Pra quem tá assim. É, talvez, talvez. Mas enfim, pulei, pulei e a adrenalina foi alta. Mas nada se compara com a adrenalina que eu tive quando escalei. Eu nunca comi algo escondido para não dividir. Ah, eu já. Quando eu era criança, com a minha irmã, a gente brigava muito com essas coisas. Ah, eu já também, mas eu não lembro agora a minha situação, mas com certeza. Eu já comi algo escondido até de você. Porque a Andressa é muito comilona, cara. Ah, que parece. Eu já sei porque você fez isso, por causa da dieta. Ele fala que tá em dieta e ele come escondido. Mentira, mentira. Você é muito sem vergonha. Ah, pois. Olha, onde que eu passo isso, Andressa? Para com isso. Ah, não sei, né? Nunca fiz isso. Ah, vou fazer isso. Pô, é igual roubar em paciência, jogo de paciência. Pô, se bem que eu já roubei. A minha mãe rouba direto em jogo de paciência, Vi. Será? É, ela pede cheat. Ah, tá. Minha mãe instalou cheat. Ela não pede nunca na paciência. Ela fala que ela é fera. Ai, vamos. Próximo. Eu nunca menti no currículo. Nunca. O que você falou? Ai, peraí. Mentirosa, hein? Ok, eu menti. Eu não lembro direito como foi, mas eu coloquei cursos que eu não tinha. Eu precisava do emprego fazer o quê? Aí os caras ficavam lá me pedindo o diploma desses cursos que eu falei que eu tinha. Vou trazer, vou trazer, vou trazer. Calma, semana que vem eu trago. Acabou que eu fiquei lá empregado e os caras não... Eu fiquei sempre adiando. Foi o que eu tive que fazer. Porque era isso ou não? Pô, eu tive que fazer o quê? Precisava sobreviver, rapaz. Fazer o quê? Mas tem muita gente que faz isso. Hoje em dia eu, como empresário e patrão, eu não dou tanto valor a currículo em si. Quer dizer, logicamente, depende do que tem no currículo. Estou falando eu. Minha experiência como patrão, como pessoa que contrata. Tá, eu tenho uma empresa com mais de 20 pessoas lá dentro trabalhando. Fora todo mundo que trabalha na equipe home office. Minha, né? Que é bastante gente também. Quando eu contrato alguém, eu olho. Não olho a quantidade de diploma que o cara tem, não. Eu olho o que o cara já fez, sabe? Eu olho, né? Eu olho o portfólio dele. Isso eu acho interessante. Por exemplo, eu vou contratar um webdesigner. O que é que o cara fala? Não, eu sou muito bom trabalhando com cores e desenhos. Cadê? Me mostra. Aí você pode falar. Como é que você vai querer exigir experiência de uma pessoa que nunca teve o primeiro emprego dela? Sim, cara. Ah, mas sempre tem um trabalho. Aí eu peço para que ele faça e me traga alguma coisa. Por exemplo, por exemplo, eu quero muito contratar novos roteiristas para o iNerd. Não adianta o cara virar e falar assim, ah, eu entendo muito de anime e sem escrever bem. Eu falo, me mostra aí. Escreve algum trecho. Aliás, eu estou para realmente contratar roteiristas para o iNerd. E vou colocar o anúncio lá no grupo do Facebook, tá? Do iNerd. E realmente para pagar, não é para receber nada de graça, não. É contratado. Mas enfim, vamos lá. Eu nunca mandei nudes. Eu nunca mandei nudes. Eu nunca mandei nudes. Gente, eu jamais faria uma coisa dessa. Para quem? O quê? Para quem você mandou nudes? Eu nunca mandei. Você está escrito já. Não, e é uma coisa que eu falo muito para os meus filhos, viu? Eu falo, não façam isso. Conselho que eu dou para você, make it traffic, que está pensando em mandar nudes só porque a gata te mandou nudes, cuidado. Não faça isso. Não faça. Se eu fosse teu tio, eu jamais deixaria tu fazer isso. Pelo menos opinando, né? Não faça isso, cara. Você não sabe onde vai aparecer nudes. E vocês, meninas, por favor, nunca façam isso. Nunca. Você não precisa. Eu nunca usei um perfil fake nas redes sociais. Eu nunca fiz. Eu tenho vontade, gente. Para dar as minhas opiniões, às vezes, mais sério. Eu tenho perfil fake em todas as redes sociais. Não tem jeito, tem que ter. Comecei no Facebook, vi que funcionava. No Facebook tem até página que eu sou um perfil fake lá. Na boa, vocês nunca vão imaginar quem eu sou no Facebook. Putz grão. Mas vamos lá. Eu não posso falar quem. É, tô querendo saber. Até eu não sei, tá vendo? Ah, é verdade. É, lembrei. Mas assim, Andressa, ó. Eu já fui, eu já fui, eu já fui algum dos... Bom, enfim. Eu tive vários tipos de personagens diferentes para propósitos diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, dependendo da causa, eu mudo o perfil do personagem. Então, o personagem é sempre aleatório. Eu nunca sofri um acidente. Você já sofreu. Pô. Agora, eu... Gente, eu não lembro. Pô, você disse que eu não queria ir dar bicicleta no calcanhar. Ah, é? Lógico. Foi feio aquilo. Nossa. Eu fiquei com o calcanhar meio... É, bem pendurado. Sabe? Assim. Foi horrível. Andressa, vai perder monetização por causa desse negócio que você falou. E agora? Foi horrível isso que você falou. O quê? Ai, ficou. Eu tinha o quê? Uns cinco anos de idade, fui andar de bicicleta e fiquei na garupa. E aí, eu não consegui ficar com a perna aberta, né? Muito tempo. E entrou o meu pé na roda. E aí, fez aquele negócio assim, nossa... Comigo foi porque eu tava pelado, tinha acabado de sair do banho. Aí, botei o meu testículo assim, pra fora da porta. E bati a foto com a foto. Não, lógico que não. Pô, senão seria uma libélula hoje, né, cara? Não, eu tive vários, vários acidentes. Ah, você teve... Cicatriz aqui, cicatriz aqui, cicatriz na cabeça. Olha, cicatriz aqui dentro da boca. Eu tenho muitas cicatriz na minha cara toda. Na boa, cara. Eu não ficava só dentro de casa com internet, não. Eu, pô, eu saia muito. Eu tenho muitas cicatriz. Dá um vídeo só falando das cicatriz que eu tenho pelo corpo. E olha, cara, na boa. Dá um vídeo longo, hein. Ó, pra finalizar a última. Rapidinho. Pra finalizar a última. Puxa vida, hein. Eu nunca tive uma experiência paranormal. Eu já tive. Nunca. Você já teve, você tava comigo uma vez. Qual? Eu vou contar. Uma vez, a gente tava... A gente tinha um palio, e o palio pifou. Ah, eu não acredito que vai contar isso. Eu tenho que contar. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda, Vanessa. Não, eu vou contar, gente. Aí o palio pifou, não pegava de jeito nenhum. Sabe como você... Afogado. Estava afogado. É, com certeza. Calma, deixa eu contar. Tá. Aí, olha só. Aí, eu tentei várias vezes. Não foi só uma vez. Eu tentei várias vezes. Sabe como... Não faz nem aqui. Não tava nem fazendo isso. Tava morto, morto, morto. E aí, nessa época, eu tava indo na igreja evangélica. E aí, o Peter, assim, meio debochado. Porque ele não gostava muito que eu fosse ateu. Não, eu era bem ateu. Você implicava comigo. Aí, ele falou assim, tá vendo? Pede pro seu Jesus, pra ver se ele resolve. Olha, nessa mesma hora, eu abaixei a cabeça. Eu orei. Falei, senhor Jesus, não me deixa apagar esse mico. Aí, virei a chave. Não é que ligou. Galera, explica pra ela que carro afogar, depois de um tempinho, ele desafoga. Não, eu não esperei. Eu não esperei nenhum tempo. Não esperei. Olha... Isso ficou marcado na minha vida. Falei, senhor, obrigada. Ufa. Jesus é mecânico. Aí, pra ver se... Outra. Uma vez, eu tava tomando banho, conversando, né, com Deus. Eu tenho essa maneira de ficar conversando com ele. Aí, falei assim, com Jesus. Eu falei, Jesus, você tá aí? Aí, piscou a luz do meu box. Ai, meu Deus do céu. Veste uma porta e você acha que é uma mensagem para normal. Não, isso também. Deus entrou na lâmpada. Deus entrou no carro. Ah, é? Então conta aquilo do apartamento. Essa foi uma coisa estranha. Foi um coincidente. Conta você. Foi assim, Andresa... Porque assim, Andresa começou a frequentar a igreja. A igreja... E eu era bem ateuco. E a Andresa foi... Pô, eu fiquei lá em casa sozinha um tempão. Pô, eu tava com febre e tudo. A Andresa chegou um tempão depois da igreja. Eu juro. Galera, ela chegou assim, ó. Eu falei, Andresa, e se é hora de você chegar em casa, Andresa? Não tem problema. Aí ela ficava assim, calma, calma. Eu falei assim, que que é isso? Eu falei, que que é isso, cara? Tu voltou da igreja? Como? A poçada pelo Espírito Santo? O que que é isso? Andresa... Não fique assim. Cara, eu comecei... Não, não tava assim. Ele exagera. Aí ela estava assim. Aí eu... Desculpa o que eu vou falar. Eu fui criança, fui tolo. Eu virei e falei assim, eu não quero saber dessa sua religião. A minha é o Satã. Eu falei pra ela assim, o demônio. Na hora que eu falei isso, na mesma hora que eu falei isso, acabou a luz do meu apartamento. Só do meu. Só do meu. Na mesma hora eu falei, eu sou o diabo. Quando eu falei, tuf, acabou a luz. Aí eu falei, ah, não tô acreditando que isso aconteceu, cara. Deve ser o conhecimento. Acabou a luz, né? Aí eu fui lá fora falar com segurança. Só que eu vi que tava todo mundo com luz, menos eu. Falei, o que aconteceu? Perguntei pro segurança do condomínio. Ela falou, ah, aconteceu uma coisa que... É raríssimo acontecer. É raríssimo acontecer com a tua caixa de luz, cara. Agora é só amanhã. Aí ele nunca mais brinca com essas coisas. Ele aprendeu. Bom, hoje eu acredito em Deus. Foi uma época passada. Eu me arrependi de muita besteira que eu fiz. Enfim. Mas não sei se separou a maior coincidência. Enfim. Nunca façam isso, viu? Bom, vou ficando por aqui. Então, ó, curtam, se inscrevam. Apertem o sininho, né? Não é isso. Tem que fazer, né? Ó, vão lá no canal deles. Se inscrevam lá no Peter aqui no iNerd. Ah, e vai no Breno também, né? Breno Jordan, do meu filho. Fazendo jabá aqui pra família toda. Um beijo, gente. E comentem. Comentem. Ah, eu já ia fazer assim. Vamos fazer. Tchau, tchau.